Um foragido da justiça foi preso na tarde dessa segunda-feira no bairro São Tarcísio, em Governador Valadares. Veja bem, Gisele estava contando de um caso de alguém de Ipatinga, que respondia a um crime, foi para Portugal, lá ele foi preso e trazido para cumprir a pena. Aqui nós estamos falando de Governador Valadares, mas é caso semelhante, é foragido. Com o homem foram apreendidas drogas e quantia em dinheiro, a Vivian Dias está chegando para contar sobre esse caso. É, Vivian, se tiver pendência, não tem jeito, né? Aí tem que vir até a justiça para se apresentar e cumprir o que deve, né? Boa tarde para você. Com certeza, viu, Nico? Boa tarde para você e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Olha só, os policiais chegaram até o suspeito durante um patrulhamento de rotina. Viram este homem em atitude suspeita. Este homem, assim que percebeu a presença da polícia, ele começou a caminhar de maneira mais rápida tentando fugir dos militares, viu? É, mas não adiantou não. Ele dispensou um objeto, mas ele foi abordado pela polícia e foi constatado, Nico, que já havia um mandado de prisão em aberto. E há poucos dias ele também tinha sido preso no mesmo local por tráfico de drogas. Ao todo, foram apreendidos pelos militares uma porção semelhante à cocaína, quatro pedras semelhantes à crack e que é mais de 500 reais em dinheiro. Tiago Medeiros, sargento da Polícia Militar, falou sobre essa ocorrência e a gente vai ouvir agora. Nos informaram que hoje outro indivíduo estaria comercializando drogas no mesmo local. Nós fizemos abordagem a esse indivíduo, foi localizado algumas pedras de crack, uma pequena porção de cocaína, dinheiro, bastante dinheiro trocado com ele. Em consulta ao sistema, a gente constatou que ele possui um mandado de prisão em aberto. Ele foi preso, conduzido à delegacia e nós vamos prosseguir com operações naquele local para inibir o tráfico de drogas no São Tassejo. Ele afirma que mora em outro bairro, na Autinópolis, mas constantemente ele é abordado e já foi preso, sempre no São Tassejo, num local que é conhecido como ponto de venda de drogas. Pois é, Nico, como nós ouvimos aí, o homem foi preso e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil, juntamente com todos os materiais apreendidos. Volto com você no estúdio. É responder por esse novo crime, né? Essa nova ocorrência de tráfico de drogas, mas já começa cumprindo o que estava devendo, né? É, assim que funciona. Obrigado, Vivian.